Olá, eu sou Anderson Monteiro, médico de família, e hoje vim conversar sobre distúrbio do sono. Quem não faz uso ou conhece alguém que faz uso de medicamento para conseguir dormir hoje em dia? E são muitas causas que podem nos levar a ter dificuldade para dormir. A rotina do nosso dia a dia, distúrbios psicológicos, preocupações excessivas na família ou no trabalho. Primeiramente, a gente deve tentar fazer o que chamamos de higiene do sono, que nada mais é do que algumas medidas comportamentais que podem ajudar nesse processo de dormir. Sempre pensar que a gente deve estar em um ambiente tranquilo, silencioso e escuro para conseguirmos dormir. Uma coisa que é muito utilizada hoje são as telas, televisão, celular, então que a gente consiga desligar das telas pelo menos uma hora antes de irmos para a cama. Então, recomendo que não se tenha televisão no quarto ou que ela seja desligada com um período mínimo de uma hora antes do desejado para dormir. Algumas alimentações mais pesadas durante a noite podem dificultar o processo de digestão e também demorar mais para conseguir dormir. O uso de líquidos que sejam estimulantes, como café, energéticos, alguns chás, como por exemplo o chá preto, também evitar o uso desses alimentos e líquidos durante a noite, deixando sempre os remédios como uma última opção e sempre utilizar sob recomendação médica, porque os remédios a longo prazo podem trazer muitos problemas, como dependência, cada vez necessidade de doses mais altas e não surtir o efeito desejado quando se usa por muito período. Então, sempre busque uma consulta médica, uma orientação para a gente conseguir ajudar em relação a essa questão do sono. Eu sou Anderson Monteiro, médico de família e aqui em Lagoa Vermelha eu atendo no escritório da Unimed.